E sejam todos bem-vindos, galera, mais do canal, e hoje aqui tá falando de Simulator 19, e terminando o nosso episódio 303 aqui da nossa série, galera, aqui do mapa Agronópolis, e galerinha, estamos aí com mais um videozão topzera aqui da nossa série pra vocês, hoje aqui segundo, galera, logo de cara quero pedir desculpa a vocês inscritos por ontem e domingo ter saído um pouco bem tarde, né, podemos dizer assim no nosso vídeo aqui da Agronópolis, beleza, galera, eu não tava em casa, tava lá na minha irmã, aproveitei, descansei no final de semana, apesar de eu tava de aniversário, essas coisas, né, então, dei uma descansada também, por causa que nem dizer que o homem não é de ferro, né, então é isso, tá, galera, então foi por isso aí que saiu um pouco mais tarde o nosso vídeo ontem, agora acho que eram umas 9 horas, eu acho, bom, mas tudo bem, não dá nada não, galera, o importante é que vocês tiveram os 3 vídeos do dia, igual a gente sempre promete trazer pra vocês, promete não, né, eu sempre tento trazer, prometer, galera, é uma palavra meio forte, né, então já fica um pouco complicado, mas bem, galera, estamos aí colhendo, beleza, estamos aí firme e forte na colheita aí, bom, caminhãozinho, eu vou desativar o trânsito aqui, galera, por causa que eu vou copar essa estrada pra mim, sai fora, galera, nos últimos vídeos a gente começou as colheitas aí na fazenda e tá difícil terminar, né, mas hoje a nossa ideia é realmente terminar, tá, galera, eu tinha ido vender soja, beleza, como vocês viram que eu iniciei o vídeo com a Scania, a gente terminou de vender a carga, mais uma carga de soja, tá, então, deu uma aí com uma bela grana, acabei esquecendo de olhar quantos mil litros, quantos mil euros, né, melhor dizendo, deu aí, vai, qual das colhadeiras tá cheia? Acho que é essa aqui, né, eu acho que a ideal parou, galera, por causa que eu coloquei ela num lugar meio ruim aqui, mas eu acho que a de onde vir parou também, pra você ter uma ideia, então deixa eu descarregar essa aqui primeiro, galera, eu acho que aí deu certo, hein, tá bem? Quero pedir a todos vocês inscritos aí que ainda não são inscritos lá no meu segundo canal, eita, nós ainda não são inscritos lá no segundo canal, né, a gente tá aí em busca dos nossos 3 mil inscritos lá no outro canal, beleza? Então, se você ainda não é inscrito lá no outro canal, se inscreve já, nossa, olha agora, outro lado, tá dormindo? Pra você que ainda não é inscrito lá no outro canal, galera, linkzão na descrição, vão lá, se inscrevam no segundo canal, a gente tá chegando aos 3 mil inscritos, tá? Então vão lá, me ajudem a chegar logo aos 3K, belezinha? Bom, acho que aí vai descarregar agora, galera, beleza. A John Deere deve tá aqui pra trás, ó. Galera, nos próximos episódios a gente vai comprar essa área aqui, né, a gente vai derrubar a maioria dessas árvores aqui, tá, galera? E a gente vai tentar construir uma sede aqui, ó, beleza? Uma sede aí no meio dessas florestas aí, beleza? Mas eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu acho, tá? Pra vocês inscritos aí, ainda não sei mais ou menos como é que vai funcionar isso aí que eu tô com ideia de fazer, beleza? Mas tô com algumas ideias aí, eu acho que eu vou fazer, tipo, um vídeo, né, normal, mas só que sem eu tô falando, vou colocar uma música de fundo aí e fazer um vídeo, tipo, uma time lapse, não sei como que se diz, aí fazendo essa reforma, galera, trazendo a série, entende? Eu acho que ficaria bem bacana, por causa que eu não sou de gravar mostrando cada coisa pra vocês inscritos, né, tipo, reformando aí de sede e tal, e eu acho que ficaria bacana, né, quem sabe, quiserem comentar aí, se não tem vontade de comentar, provavelmente essa reforma vai sair amanhã, terça-feira, tranquilo? Ah, eu tô lembrando pra vocês inscritos, galera, que a partir dessa semana que iniciei hoje, dia 26, né, eu digo esse episódio por 6, a gente vai fazer uma mega, super maratona de gravações, galera. A gente vai gravar mais ou menos uns 10 vídeos por dia, galera, todo santo dia, até na metade do mês de outubro. O porquê, galera? Porque eu vou trabalhar aqui na fazenda onde eu moro e eu não quero deixar vocês inscritos sem vídeo, beleza? Aí vocês vão me dizer, mas ele grava de noite, galera. Pois é, a ideia é essa, a ideia, na verdade, não é essa, tá? A ideia é chegar em casa e descansar pra ir trabalhar no outro dia. Aí vocês vão me dizer, mas por quê? Porque eu vou chegar provavelmente bem cansado, galera, porque plantar é complicado. E agora vem o calor, vocês sabem como é, né? Então, seria um pouquinho mais complicado, mas vou me esforçar, vou gravar bastante vídeos aí adiantados pra vocês inscritos, mas garanto a vocês inscritos que os vídeos vão continuar aí tendo uma boa, tipo, sendo legais, tá? Porque eu vou trazer muita coisa aí pra vocês inscritos e eu espero que vocês gostem, tá? Então, mesmo que seja vídeo desadiantado, espero que vocês inscritos acompanhem, porque cada dia vai ser uma coisa diferente, não vai ser vídeo meio repetidinho, não, tá? Então, quanto que apoio de vocês inscritos aí, beleza? É que realmente eu vou adiantar, galera, pra não precisar chegar em casa cansado e gravar uma porcaria de vídeo pra vocês, né? Tipo, porcaria de vídeo que eu digo, galera, eu gravar um vídeo ruim pra vocês, entende? Por causa que eu quero que vocês assistam um conteúdo top, entende? Um conteúdo onde eu estou falando, tipo, de modo claro, né? Tipo, que eu não esteja com sono, melhor dizendo, né? Porque gravar, galera, durante a noite vai dar muito sono, né? Então, pra vocês inscritos ter uma boa qualidade de vídeo, vou adiantar, entendeu? Acho que eu devo sempre me entender, né? Bom, mas era isso. Só pra falar mesmo, pra gente ir se entender aos pouquinhos, tá? Ah, tá? Curizada. Vou levar aquele GPS, né? Aquele GPS é um cabuloso. Bom, vamos que vamos, né, galera? Vamos estar aqui trabalhando, colhendo a nossa sojinha. Temos terminando, tá? Eu acredito que realmente dê tempo de terminar tudo aí nesse vídeo ainda, tá? Acredito que sim. Lembrando a vocês inscritos que eu não vou mais levar essas colhedeiras pra lá, pra sede principal. A gente vai deixar a sede principal aqui e lá aonde é a sede principal vai ser a sede dos animais, né? Onde a gente vai deixar só pra trabalhar com os animais, né? Guardar lá as coisas, né? Vocês sabem como é que funciona. Tranquilo? Então, vamos embora. Advanced Draper. A gente já colheu quantos hectares com essa colhedeira aqui? Será já? Pera aí, galera. Vou ter que dar uma limpada na minha mesa aqui, porque, pelo amor de Deus, ultimamente, galera, minha mesa tá ruim, tá suja. Tem que dar uma limpada, mano, mas sobra tempo nem pra limpar a mesa, galera, o computador. A gente já colheu 106 hectares com essa colhedeira aqui, ó. Esse 106 ali, galera, ó. 106 alqueres. Eu digo hectares, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, eu falei hectares. 106 hectares, galera. É isso aí, moça. Vamos embora. Vou ler um pouco a John Deere, né, galera? No último episódio, a gente colheu com a ideal, né? Galera, só quero pedir isso com vocês que eu tô com um pouquinho de galeria, tá? Aqui no Rio Grande do Sul tá estranho, galera. Pouco chove, daí esfria, dela pouco quente, esfria, quente. E vai daquele jeito, né? E daí arranja o coração, meus amigos. Tá ideal colhendo lá, ó. Outra coisa, galera, vai chegar uma época que a gente não vai mais trabalhar naquele campo gigante lá, tá? Deve só me dizer por quê. Porque daí a gente trabalha nos campos de cá, galera. Campos diferentes, entende? Eu acho até que fica mais interessante. Acredito eu, né? Posta, ele não tem física, tá? Pesada, mas por um instante eu gelou o coração, nem diz aquele, né? Foi gelar o coração. Também quero agradecer a vocês, inscritos aí, por estarem se inscrevendo no canal, né, galera? O canal tá crescendo aí, estamos quase chegando aos 45k. Tô muito feliz, galera. Muito, muito, muito feliz com vocês, inscritos aí, apoiando as séries. E é isso, galera. Continuando assim que eu vou sempre continuar a mesma pessoa de sempre, me esforçando aí pra vocês, inscritos, terem aí um conteúdo bacana. E provavelmente, né, essa série vai até o final do ano. Ano que vem, pretendo começar 2023, ser papai do céu, né? Deus permitir, quem sabe, numa nova série de FireMig22 no canal, não sabemos ainda, né? Quem sabe? Então, vamos lá, né? Eu não vou prolongar muito mais essa série não, tá, galera? Então, mas provavelmente não vai ter só a série do Sul do Brasil, do 19, tá, galera? Tá aí, quem sabe, futuramente, a gente não traga isso outro. Mas é que tá na hora de evoluir, galera. Tá na hora de a gente ir pro futuro, ir lá pro FireMig22, fazer morada fixa. Tem desequilíbrio lá, né? Continuar lá. Tem desequilíbrio. Lá tem menos mod, tem menos mod. Mas lá, galera, vai vir muito mod ainda. A gente tem uma parceria agora com o Tenoris Gamer. Aí, parceria não, né, galera? É uma amizade aí com eles aí. Tipo, os caras tão aí sempre fazendo mod aí. Tão sempre nos mandando em primeira mão aí pra gente tá gravando aí. Não é apresentar, tá, galera? É jogar o mod deles. Então, vocês inscritos poderem baixar e tals, né? Então, sempre quando tiver mod para o FireMig22, a gente vai, sei lá, tentar trazer na série. E vai, vocês também acompanhem lá no canal dele, né? Por causa que, tipo, eu não vou ficar apresentando mod por mod, tá, galera? E sim, vamos supor, um tratorzinho pequenininho, ele lançou lá. Tô precisando de um trator pequeno. Beleza, a gente compra. Senão, não, galera. Senão, tipo, é só... Aí... Tendo mais um conhecido aí que joga Farming, né? Entendeu? Bom, fazer esse novo é um acaso. Bora, treinado e colher. Última passada aqui. Última não, né? Vai dar mais uma ainda, passada. Vou entrar lá na ponta e vou voltar. É, galera, tá chegando a reta final da colheita com a S790 também, né? Tá com quase 10 horas. Próxima safra, última safra da S790 também. Provavelmente vai ser a X9, né? A minha ideia é terminar a série com a X9 e com a Ideal, galera. As duas maiores coleteiras, tá? Essa é a minha ideia. É o meu desejo, beleza? Aí vocês vão me dizer por quê. Ah, sei lá, galera. São as duas máquinas maiores do jogo. Na minha humilde opinião. A gente coloca a plataforma de 60p na... Na X9, né? E... E finaliza a série com ela, né? Entende? Com elas duas. Coloca a plataforma de 60p na Ideal também. E a série se finaliza por ali. Vai vir tratores novos daqui uns dias. Também. Os tratores que vocês inscritos querem, né? Então... Vai ser aí os últimos tratores também, galera. Entende? Isso é uma loucura, gurizada. Esse fim de série aí, hein? Pro ano que vem, começar com tudo. Se tudo der certo, é claro. Mas... Sem planos por enquanto, tá, galera? Sem planos pro ano que vem. Porque a gente tem que viver o hoje e viver o amanhã, se Deus permitir. Beleza? Então não façam tantos planos, tipo... Aqui pro nosso canal de farming aqui. Qual série e tal coisa. Porque pode ter muito mod novo a ser lançado. Pode ter muita coisa nova acontecendo. Então... Vamos viver aqui a nossa série. Vamos aproveitar a nossa série aqui. E a hora que... Papai do céu. Tocar no nosso coração e dizer... Agora é hora de partir pra outra série. A gente vai sem problema algum. Beleza, galera? Então... Terminada a colheita aqui. Nessa lavoura, né? Tem um pedaço lá na outra, mas acredito que... Mais uns três minutinhos. Tá concluído. Beleza, tá? Beleza, moçada. É isso aí, galera. Tô bem felizão aí. Mais uma safrinha terminada. Praticamente, né? Se colherdeira não quebrar. Se colherdeira não quebrou, tá louco de bom, né? Vai encher a bazuca, provavelmente. Nem sei se vai descarregar tudo. Acho que não, né? Hum... Será que vai descarregar tudo? Ah, eu vou ter que ir lá descarregar a bazuca porque encheu a outra máquina também. Bom, vou colocar de onde ir no funcionário aqui, galera. Mas eu acredito que vai ficar bom a fazenda aqui, galera. Vai ficar bem diferente, sabe? Eu queria ver se eu conseguia fazer uma cerca. Sabe? Cerca, né? A fazenda, mas... Não sei por causa... Dos... Mod de cerca aqui do FS19. É diferente do 22, né? A do 22 é muito top. Isso é louco. Beleza. Aquela cerca do 22 é magnífica. Pensa numa alergia ruim, galera. Meu Deus do céu. Pensa numa alergia ruim, galera. Por isso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa pergunta, moçada. Boa, boa demais, hein. Não sei como é que tá o rendimento aí dos campos, não. Deixa eu até dar uma olhada aqui, dar uma mostradinha pra vocês bem rapidão. Quero ter nada de colher com vocês aqui. Ah, tá ótimo, galera. Olha aí, hein. Campo 37, 38, 39, 61. Lembrando que no 36, daqui uns dias a gente vai fazer o corte do capim, galera, pra fazer feno pras vacas. Uma parte da lavoura a gente vai passar a máquina pra virar feno e a outra a gente vai deixar assim pra virar capim, né. Capim normal, porque as vacas também gostam de capim puro. Só o capim, né, melhor dizendo. Eu digo puro. Parece que eu tô falando burro, né, mas é puro. Vocês me entenderam, né, galera? Só o capim. Oxi. Eu não consigo. O meu sotaque é... É... Parece que eu tô falando errado, mas é o capim. Só o capim, tá, galera? Sem nenhuma outra mistura, melhor dizendo. Mais fácil também, né? Eu acho que vocês me entendem melhor. Ai, 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 galera. Bom, beleza. Mais um pedacinho terminado aqui também. Vamos ajudar a ideal aqui pro lado de cá agora. E tchau e benção, né? Eu comprei um pezeito de soja. E garanto a vocês, galera, que a série não vai ficar mais largando, porque daí a gente trocando de sede... Nossa, vai ficar muito mais melhor. Entende? Trocando de sede aqui, vocês vão ver. Não vai ficar mais largando. Por que não vai ficar mais largando, galera? Porque... Aquela série, como tem muito, muito maquinário junto, Larga bastante, né? E aí, agora, como a metade dos maquinários vai estar pra cá, Acredito eu que não largue, tá? Sim, bora, né, galera? Sim, bora, né, galera? É engraçado que eu já dei o spoiler da colherdeira, né? No lugar da John Deere. Pois é, é isso que estão. Bom, mas vocês sabem, né, galera, eu vou comprar a X9 pelo tamanho dela, tá? Não é pela marca, pelo tamanho. Por causa que a série tá na hora de evoluir bem, né? Tá acabando a série, galera, praticamente, né? Entendem? Ela pode acabar antes do final do ano, talvez? Não sabemos. Mas eu vou trazer essas máquinas aí já, Antes da... Me dar um veredito se a série continua há mais tempo ou não, Pra gente poder aproveitar, né, galera? Entende? Pra gente aproveitar na questão de... Ter bastante vídeos, entende? Com a colherdeira. Com outros maquinários também. Paus, né? Então, acho que... Agrada a todos. E se não agrada a todos também não posso fazer nada. Entende? Eu não fico aqui... Tentando agradar a todos. Por causa que... O único que é agradador a todos é Deus. E às vezes ainda a gente acha que não é da vontade dele, Certas coisas, a gente fica bravo com ele ainda, né? Triste também, azeite. Mas... Eu tô aqui só pra agravar a Farming, de verdade. Não pra agradar a todos. Tranquilo? Eu tô aqui pra me sentir feliz. Prazer aqui. O que eu mais gosto de fazer... Que é jogar Farming. Que é jogar aqui. Um pouquinho, né? Alegrando vocês sempre, né? Às vezes eu tô bem chato. Eu sei, galera. Sempre, às vezes, chato, mas... É assim mesmo. Às vezes, igual minha mãe diz. Às vezes eu sou um pouco mais estourado, né, galera? Às vezes eu falo... Certas coisas que não precisam ser ditas, né? Mas é que nem tem que... Não adianta ter papo na língua, não, por exemplo. Não adianta. Quando eu tenho que falar as coisas, eu falo mesmo, querido. Falo mesmo. Falo mesmo. É o meu jeito. E não vou mudar por um, dois... Reclamarem, né? E eu sempre digo... Aquele que não gosta... Ah, não gostei disso, daquilo, beleza. Só não abrir mais o vídeo, né? Oxi. Simples, né, gurizada? Bom, mas isso não vem ao caso, tá? Não é um momento de briga aqui, tá? Aí. É o momento de finalizar, então, a colheita. Aí, galera. Colheita da soja finalizada. Colheita daquele pedacinho lá que... A X9, que a... Não, X9, não. É o ideal. Vai colher um... Só um pedacinho ali mesmo. E é isso. Belezinha? Então... Olha lá. Fotona aqui, ó. Pra fazer... A capa do nosso... Episódio de hoje, né? E era isso, galera. Um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis, Aleu. Falou, galera.